Oi, eu sou a Joy! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o cardápio de Páscoa, se deve ser um cardápio mais enxuto, se mais variado, se você deve trabalhar com cobertura ou com chocolate, se o chocolate é com ou sem recheio e outras dúvidas que podem estar passando pela sua cabeça agora. Eu não estou trazendo receitas aqui hoje, porque o que eu quero é compartilhar com você algumas ideias de como montar um cardápio de Páscoa e o que a gente precisa pensar lá pra montar ele de uma maneira otimizada, de uma forma que você consiga gerenciar os processos da sua produção sem perder a cabeça e nem clientes. As ideias que eu vou te trazer nesse vídeo servem pra você que já tem um negócio, mas que está pensando em criar um menu especial de Páscoa e pra você que ainda está pensando em aproveitar essa data especial pra começar a trabalhar com chocolate e ganhar uma graninha extra. Cá pra nós não existe época melhor pra fazer isso. Bora então pro vídeo? A criação do seu cardápio vai depender de três fatores, primeiro, o tipo de cliente que você tem, segundo, a forma que você quer se posicionar no mercado e terceiro, a sua capacidade de produção. Isso conta muito. Bom, o tipo de cliente é o que sem dúvidas mais vai afetar seu cardápio, porque é a partir dele que você vai definir o tipo de produto que você vai trabalhar. Se serão produtos com ingredientes mais caros ou mais acessíveis, como cobertura, por exemplo. Se você vai precisar de embalagens mais caprichadas ou até mesmo se os seus produtos precisarão ter ou não um acabamento mais sofisticado, mais caprichado. Por exemplo, pra clientes que procuram preço baixo acima de tudo, não vai importar se o seu ovo de páscoa é feito com chocolate belga e tenha uma aparência impecável, porque pra ele isso é inviável, ele não vai querer pagar por isso, porque isso vai tornar o produto caro demais pra ele. O que ele procura é um produto saboroso sim, mas barato, em conta. Muitas vezes esse tipo de cliente não se importa se a casquinha do seu produto for feita com uma cobertura fracionada de boa qualidade. Se ele vai priorizar preço, então você precisará usar ingredientes mais acessíveis, e ele precisa ter uma aparência deliciosa, claro, mas não necessariamente sofisticada. Então a embalagem também não precisa ser algo muito dispendioso, muito caro, pode ser simples, porém caprichadinho, claro, afinal é páscoa. Já aquele tipo de cliente exigente que quer qualidade não importando o custo, ele vai procurar algo delicioso, sempre, claro, mas ele procura mais do que isso, ele procura um mimo, uma joia em forma de chocolate, algo que impressione na aparência e que cause um efeito uau. Esse tipo de cliente exigente, ele quer o melhor do melhor, então ele vai priorizar um produto que seja feito com os melhores ingredientes, ele vai priorizar a melhor embalagem, a melhor aparência, tudo precisa estar perfeito pra ele, porque é isso que ele valoriza. Então ele pensa da seguinte forma, se o dinheiro dele está pagando por algo realmente especial, então isso vale o custo. Agora, pra aquele tipo de cliente que gosta do intermediário, nem tão caro e especial, porque vai ficar muito caro, e nem também um produto mais baratinho, porque acaba não sendo tão gostoso, ele vai procurar por um produto que ele considere meio termo entre esses dois que eu comentei. Ele quer o melhor dos dois mundos, nem tanto ao céu e nem tanto ao mar, como se diz. A melhor qualidade possível é o que ele quer, pelo melhor preço possível, e esse é o tipo de cliente que a gente mais encontra. Só que esse cliente é muito fácil de ser confundido com o primeiro, porque o primeiro prioriza o preço baixo acima de tudo, só que claro que o primeiro também quer uma qualidade melhor. Quem não, né? A diferença é que ele não está disposto a pagar por ela, como esse que é dos dois mundos. Percebe? É essa diferença sutil que você vai ter que perceber. Definir o seu público então é a sua tarefa inicial antes de montar o seu cardápio de Páscoa, porque afinal de contas tudo precisa ser feito pra agradar esses potenciais compradores, você precisa saber qual o tipo de público que você vai querer atingir. Depois disso é preciso decidir como se posicionar no mercado, ou seja, você precisará escolher se você vai chamar o cliente pelo preço ou pelo valor agregado no seu produto. A grande maioria das pessoas opta por se posicionar pelo preço, mesmo trabalhando com produtos mais caros, feitos por um tipo de cliente mais exigente, porque acredita que ninguém vai querer pagar um preço muito alto no seu produto. É comum que a gente pense assim, principalmente quando a gente está recém começando. Mas isso é um erro. Você precisa saber se posicionar no mercado pra atrair o cliente certo e conseguir ter mais vendas. Por último, qual é a sua capacidade de produção? Eu vejo muitos profissionais que estão começando agora criando mil e uma opções e isso pode ser muito prejudicial se você trabalha sozinho, por exemplo. Imagina se você consegue muitas vendas de diferentes clientes, cada produto diferente do outro. Agora imagine o estoque que você vai precisar ter pra suprir essa demanda. Além disso, nos trazer um enorme estresse físico e emocional de ter que dar conta de tudo não é vantajoso porque acaba que a gente tem que investir em um estoque variado de confeitos, decorações e até de ingredientes como recheias. E dificilmente a gente usa tudo, ou seja, acaba ficando com o dinheiro parado ali no estoque que vai dar uma impressão de que o negócio não está dando retorno e isso sem pensar em prejuízos ou perda de ingredientes. Pensando apenas no dinheiro parado. E a gente produzindo sozinha ficou complicado gerenciar toda essa produção de produtos muito variados porque afinal de contas, a maioria das vezes, os ovos de Páscoa não tem uma data de validade tão ampla, como no caso dos ovos trufados ou ovos de colher, que precisam ser recheados e finalizados o mais próximo da entrega pra garantir o frescor. E tudo isso demanda tempo. Quanto mais variedade de sabores e de produtos você estiver trabalhando sozinho, mais confusão tende a ter na hora de finalizar e de entregar pro cliente. Dá pra fazer uma variedade enorme? Até dá, mas exige uma organização muito maior. E por experiência própria eu te digo que um cardápio grande traz mais dor de cabeça do que lucro. Então, o que eu sempre recomendo é criar um cardápio simples, que seja fácil de gerenciar, com uma produção prática e ágil e com ingredientes que se conversem entre si, de preferência com recheios que você possa saborizar ou utilizar em mais de um produto. Por exemplo, ovo trufado branco pode virar um ovo trufado de Oreo, basta acrescentar Oreo na trufa branca do recheio. Essa mesma trufa pode virar um ovo trufado Dois Amores, percebe? Bom, dito isso, vamos começar a falar dos tamanhos que você precisa ter disponível no seu cardápio. Eu gosto de ter duas opções de tamanho, pra não precisar ter um estoque enorme de embalagens, caixas pra ovos de tamanho 350g ou 500g, e ovos de 100g ou 150g, que é uma opção mais acessível. É legal ter também três tipos de produto, por exemplo, ovos de colher, que já são tradicionais, eu diria que hoje em dia esse tipo de ovo é o carro chefe, ovo de colher é o que mais vende, então ovos trufados, que podem ser simples ou pintados de manteiga de cacau, que é uma super tendência, isso vai depender também do público que você quer atingir. Viu como é importante começar pensando nisso? Você vai saber se os ovos trufados que você vai trabalhar precisam ser pintados com manteiga de cacau, precisam ser decorados pra agregar mais valor, ou se precisam ser simples pra serem mais acessíveis, pra agradar mais o seu cliente que prefere um chocolate mais acessível. E eu também recomendo que você tenha no cardápio ovos simples com casca sem recheios e bombons maciços dentro, porque esse tipo de produto tem alta durabilidade e você pode ter de pronta entrega, o que isso é super legal. Também, porque sempre existe aquele tipo de cliente que gosta mais de chocolate do que do recheio, e eu sei disso porque eu me incluo nessa turma. A turma do fit também gosta desse tipo de chocolate, chocolate 70% com nuts é a preferida deles porque tem menos calorias e muitos benefícios nutricionais, então eles amam, e ter essa opção no cardápio é super interessante se você tem esse tipo de cliente. Por falar em produtos de chocolates maciços ou com nuts pra pronta entrega, nós podemos trabalhar também com bombons, barrinhas rústicas, coelhinhos, isso tudo é legal porque é aquele tipo de presente e lembrancinha pra quem não tá disposto a gastar muito mais pra ter um ovo, um ovo trufado, esses são produtos que a gente pode antecipar a produção e que não nos demanda um estoque muito grande, porque afinal de contas pra produzir esse tipo de produto a gente utiliza ingredientes que a gente já utiliza nos ovos de páscoa, como chocolates ou nuts. Percebe como essa organização é importante? Otimizar a produção pra não perder nenhum ingrediente e também antecipando, podendo ter pronta entrega pra aquela turminha que compra de última hora e até pra oferecer pro cliente na hora que ele vem tirar a encomenda, porque a maioria deles não resiste a mais uma comprinha, principalmente se o produto estiver bem atraente. Se você já trabalha com doces, faça uma autoanálise de como foram as vendas do ano passado, pra estar renovando o seu cardápio. Clientes gostam de novidades sempre, então uma análise das vendas vai te ajudar a descobrir os que mais venderam, os que não saíram tanto, pra que você possa substituir essas opções que não tiveram tanta venda por novidades que podem te fazer vender mais. Bom, independente de qual seu tipo de cliente ou de como você quer se posicionar, o cardápio mais eficiente é um cardápio enxuto, pensado de forma inteligente. Colocar 15 ou 20 variedades de sabores no seu cardápio, além de ser ruim pra fazer a gestão do estoque e da produção, por incrível que pareça, também é ruim pra venda. Isso porque o cliente acaba ficando indeciso, fica perguntando mil e uma informações que ajudem ele a decidir, o que acaba te tomando muito tempo, afinal você precisa parar a produção pra estar atendendo esse cliente. E o pior, se ele perceber que você está atendendo com pressa ou com pouca paciência, ele pode acabar desistindo da compra por conta disso. Então o melhor mesmo é evitar essa situação de indecisão, dando a ele poucas e boas opções, facilitando assim a escolha dele. Quanto mais fácil você deixar o processo de escolha para o cliente, maiores são as chances de fechar a venda e reduzir o tempo de decisão dele e pode fazer uma grande diferença pra isso. Então é isso. Você gostou desse vídeo? Eu espero que ele tenha te ajudado, que te ajude a tornar sua Páscoa melhor, mais produtiva e mais lucrativa esse ano. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu like que me deixa tão feliz. Muito obrigada pelo seu carinho de ter assistido esse vídeo até o final, um beijo bem doce pra você e até o próximo vídeo.